Jingle Bell, Jingle Bell! É Natal! E o Natal aqui na Bar e Seminovos é muito melhor. Tem um estoque variado. E a Bar e Seminovos tem o melhor ainda. Tem ofertas imatíveis. Bom dia, Lincoln! Bom dia, Papai Noel. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Aqui na Bar e Sim você vai encontrar o melhor negócio. Então, nesse Natal não poderia ser diferente. Preparamos, Papai Noel, surpresas e presentes imperdíveis para o fechamento do seu próximo Seminovo. Então, não perca mais tempo. Vem correndo para cá. O Natal vai ter passado, mas o presente aqui vai estar garantido. Papai Noel trouxe e já deixou separado para você. Então, não perca tempo. Vem correndo para a Bar e o seu próximo carro está aqui. Que maravilha! Olha só a primeira super oferta do Natal maravilhoso na Bar e Seminovos. Eu tenho para você, aqui na Bar e Seminovos, este Peugeot 408. É um grife, motor tem HP, motor 1.6. O ano dele é 2016, por R$ 64.900. Apenas R$ 64.900. Agora, olha só esta outra oferta. Nissan March, modelo SV 1.6. É um 2015. Cheirinho de novo, por R$ 36.500. Apenas R$ 36.500. Agora, olha só este Grand Sigena. É um Atrativ 1.4 2014, por R$ 31.900. Apenas R$ 31.900. Agora, olha só esta outra super oferta da Bar e Seminovos. Fox Trendline. Este é 1.6 2015, por R$ 37.500. Apenas R$ 37.500. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entra em contato agora, neste domingo, com a equipe de vendas da Bar e Seminovos. Mais uma super oferta. Citroën C3, este é um tendência. Motor 1.5 2014 é o ano, por R$ 34.900. Apenas R$ 34.900. Agora, olha só este Figate Palio. Este é um Atrativ. Motor 1.0. Hum, está bonito. O ano é 2013, por R$ 26.500. Apenas R$ 26.500. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entra em contato agora, com a equipe de vendas da Bar e Seminovos. Mais uma super oferta. Uptake. Este é 1.0 2015 é o ano. Está impecável. Por R$ 25.900. Apenas R$ 25.900. Agora, para fechar as ofertas, da Bar e Seminovos. O melhor Natal da sua vida. Tem este HB20 Sedan. Motor 1.0. É um Comfort Plus 2016. Por R$ 41.900. Apenas R$ 41.900. É maravilhoso o Natal aqui na Bar e Seminovos. Porque as ofertas aqui, o Lincoln, estão supimpas. As ofertas estão que até o Papai Noel duvida. Até o Papai Noel duvidou dos preços. Veio aqui conferir e garantiu que aqui tem a melhor negociação e as melhores ofertas para este Natal. Então, não perca tempo. Vem correndo para a Bar e, porque eu garanto, o seu próximo carro está aqui. Foi um bom menino em 2017. E eu vou lhe dar um presente. Pode botar a mão no meu saco, pegar uma bala e brindar o Natal com todos aqueles que estão acompanhando agora o Natal maravilhoso do Carro Bem 10. Maravilha, Papai Noel. Muito obrigado. Um Feliz Natal a todos que estão nos assistindo. Muita paz, muita harmonia com a família toda. E não perca a oportunidade de vir aqui e fazer um grande negócio. Um Feliz Natal, Papai Noel. E tamo junto. Vai botar a mão no saco ou não vai? Bota a mão. Isso. Alinha para todo mundo. Que delícia. O melhor Natal definitivamente está aqui na Bar e Seminovos. Acabou.